Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um vlog aí. Ai, gente, tá um calor abafado. Acabou de falar isso agora, né, amor? Pois é. Muito abafado hoje. Eu vou começar agora a gente organizar umas coisinhas de sacolão. Que nós compramos, foi higienizar tudo, organizar. Só que pra guardar eu preciso aqui, afastinar essa minha geladeira aqui. Pra poder colocar aqui dentro. Porque sabe quanto tá bagunçada a geladeira aí, não? Não cabe mais nada. É tipo isso. Não tem muita coisa dentro, mas fica uma bagunça, né? E acaba não tendo espaço. E aí eu vou filmar tudo pra vocês. Vocês estão vendo esse vídeo, assim, praticamente em tempo real. Estamos aqui com o nosso barrigão de oito meses. Tá chegando, gente. Tá chegando. A ansiedade já tá, assim, batendo forte. Ainda bem que tem as coisinhas do quartinho pra me enterter, né? Tem o meu trabalho, porque senão eu ia ficar pensando o tempo todo. Ai, meu Deus, tá chegando. Então, vamos lá. Vamos começar. Tô falando muito. Daqui a pouco meus pés não aguentam, gente. Porque eu tenho andado bem cansada das pernas, viu? Meus pés não têm aguentado. Eu engordei até agora na última consulta que eu fiz. Acho que eram oito quilos e meio, sete quilos e meio. Algo assim. Depois eu vou olhar direitinho pra gravar no diário do terceiro trimestre pra vocês. E então, meus pés magrinhos, né? Não estão aguentando muito esse peso como antes. Mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar a agenizar essas coisas pra guardar e limpar a sua geladeira. Bom, já tá de molho aqui. Eu sempre mostro pra vocês que eu uso essa água sanitária. Ela pode ser usada, sim, pra higienizar frutas, verduras, legumes. É só colocar uma colher pra um litro de água. Aí coloquei aqui algumas legumes e frutas. Aqui eu coloquei folhinhas. Aqui eu coloquei folhinhas. Enquanto isso daqui fica de molho, né? Uns cinco minutinhos. Aí eu vou pegar na geladeira. Aqui eu coloquei folhinhas. Gente, o Elio que tá me ajudando. Ele tá lavando as folhas aqui. E olha, ele já lavou tudo isso. Gente, olha isso. Ele lavou e ficou a couve também. Então eu fui sentar um pouco, pra descansar um pouco as pernas. Porque aqui é assim. Eu faço um pouquinho de coisa e santo um pouquinho. Agora eu vou continuar higienizando os outros legumes. Paradinha, lindezas. Pra fazer pastel, pra gente tomar café da tarde. Gente, eu não tô sabendo lidar com essa cozinha. Eu falei pra ele, então ontem eu passei a tarde aqui, né? Moana, cozinha. Limpando, organizando a compra do mês. E hoje tá essa babunza. Organizando o sacolão. Olha que bagunça, gente. Aí já coloquei aqui na airfryer. Coloquei pastelzinho na airfryer. De queijo com orega, eu não vi que vai a próxima rodada. Aqui tem uma carninha descongelando pra fazer janta. E a gente vai fazer juntas, tá? Lichinho da tarde, ó. Pastel feito na airfryer. E suquinho, gente, de limão. Com água com gás. Limpinha a geladeira, gente. Aí eu organizei tudo. Deixei as aguinhas aqui, iogurte. Coisinhas pro café da manhã. Aqui eu coloquei mais coisinhas de café da manhã. Pão, que eu gosto de guardar na geladeira. Porque eu acho que dura mais, não mofa. Aqui é coisinhas de tempero, que eu uso no dia a dia. Cebola, tomate, picado, essas coisas. E alho. Aqui eu deixei as frutinhas. Tem bastante frutinhas, porque minha dieta... Minha dieta, eu sempre falo dieta, né? Mas é meu plano alimentar. A nutricionista passou, tem bastante fruta. Então, aqui tem bastante frutinha. Já todas limpinhas. Aqui tem um coco, que a gente já deixou cortadinho também. A melancia que a gente comprou nas compras que eu mostrei pra vocês. Aí deixei aqui picadinho pra consumir no dia a dia. E também congelei um pouco. Aqui embaixo tem umas verduras, já todas limpinhas. Aqui tem a couve cortadinha, que não couve dentro da baciazinha. Aqui é açúcar que sobrou da rabanada. E aqui embaixo os legumes. E ficou tudo prontinho. Ai, é hora do descanso. Tô tão cansada. O Hélio tu fez aqui uma pipoquinha. Nunca focar na pipoca. Por quê? Falta de luz. Pode fazer uma pipoquinha, ó. A bacia tá tudo... A gente botou no bacião, né? Tá tudo ocupada. Ele colocou assim. E ali, ó... Vamos assistir uma seriezinha. E tô com as perninhas esticadas aqui pra descansar. Porque tá muito dolorida. Meus pés, minhas pernas. Né? Hoje eu estou participando. A gente tá desde cedo. Acordei cedo hoje. Fui sacolão. A gente tem vídeo. Fiz tanta coisa. Ventilador ali, ó. Porque tá calor. Quem eu ia fazer a janta, gente? Nem vou. Porque a gente comeu tanto pastel. E agora pipoca. Aí eu vou fazer amanhã, na hora do almoço. E aí eu filmo tudo pra vocês. Bom dia, lindezas. O cafezinho da manhã já tá pronto por aqui, ó. Fiz um... Fizemos, né? Uma empim cozida. E depois colocamos na airfryer. Ficou fritinho assim. Aqui tem um queijinho. Aqui tem mamão e ameixa. E em cima eu joguei chia. Em cima do mamão. Chá pra mim. Cafezinho pro esposo. E a gente vai começar o nosso dia assim. Saudável, gostoso. Da melhor forma. O senhor preparou pra gente. Agora sim, lindezas. Estou nos caros por aqui. Esse vídeo... Tá um vídeo assim meio de comilança, né? Eu tô achando. Ai. Já tomamos café. Tomei um banho pra dar uma refrescada. Porque a gente não tem sal muito azul não, sabe? Também nublado. Mas tá um calor. Mas um calor. Tomei um banho pra dar uma animada. Eu tenho que passar roupa. Né? Tomei banho pra me refrescar pra passar roupa. Loucura. Eu tô aqui com uma garrafinha d'água. Já bebi uma durante a madrugada. Eu deixo uma do lado da minha cama. E aí eu vou bebendo. E agora eu já tô bebendo essa outra aqui. Pra hidratar bastante. Pra ajudar nessa pele, né? Pra não... Tentar não dar estrias. E... Agora eu vou passar uma roupinha. E daqui a pouco eu vou fazer o almoço. Fazer... Acho que eu vou fazer um estrogonofe com batata. E uma saladinha. E aí eu mostro tudo pra vocês. Vamos lá. Coloquei vocês aí. Não sei se vai tá pegando bem. Porque... Tinha que ter mais espaço. A gente comprou ração, né? Os nossos filhotes ganharam panetone. Gente, eu vou dar o primeiro panetone do Jlou. Olha que lindo! É próprio para cães. Nossos dogs, eles comem somente ração, frutas, né? A gente não dá comida. Tipo, tem que igual a gente come pra eles, não. Quando a Clarice estiver por aqui, vai ser meio difícil, né? Porque a Clarice vai dar comida. Vai jogar comida pra eles. Mas a gente tenta, né? Lô, você quer panetone? Ele tá pegando sol, gente. Tá pegando sol. Vem cá. Vem. Hum, cheiroso. Esse panetone é pra você, amor. E aí você vai dividir com o seu irmãozinho, tá bom? Come. Come. Aqui. Aqui, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Aqui. Come. Vem cá, Jlou. Oi, Jlou. Gente, ele não quer ficar aqui. Oi, Jlou, vem. É muito grande. Bota a boca dele. Deixa eu pegar tudo onde você quiser. Ah, gostou. Experimentou, gostou. Come. Come. Aqui, ó. Come. É seu. Come. Gente, ele é muito educado esse cachorro. Não é, meu amor. Tá quente pra caraca. Eu sou muito educado. Eu sou. Uhum. Come. Come. É seu. Come. Você tá sujando tudo. Come. Aqui, ó. Come seu panetone. Eu acho que o Alex não vai gostar, não. Será? O Jlou é o mais esganado. Não tá tão assim. Agora, gente, agora abre uma manga. A gente abre uma manga dentro dessa casa. Se eles estiverem no quintal... Pode estar fechado a janela, porque ele bate na janela. Pode estar fechado. O Alex fica na janela pedindo manga. Ô, Jlou. Já desistiu. Gostou, não? Jlou. Pode pegar a câmera. Olha lá, ele foi comer ração, amor. Ele foi comer a ração dele. A ração dele é muito gostosa. Vamos lá. Vamos ver o White. Agora eu vou ver o White. Aqui, White. Come. Come. Pegou, pegou? Pegou. White, vem cá. White, vem cá. Eu quero te filmar. Vem cá. Vem cá. Come aqui. Vem cá. O White pegou. Largou. Ah, ele vai largar na água. White, vem cá. Vem. Cara, vai cair na água. Ah. É, o White gostou mais que os loucos. Ou ele tá comendo porque a gente deu, né? A cara dele. A cara dele. A gente só acostumado com ração mesmo. A gente não gosta de outras coisas, não. Só frutinha e ração. Olha a cara. A cara foi melhor. Mas a cara assim, nossa, que coisa estranha. Olha, pra quem tava com saudade deles, aqui, Slow, Slow. Então, oi, parliquesa, dá? Eu quero saber do meu panetone. Viu, gente? Ele caçando mosca. Ele caça mosca. Agora eu vou comer a ração, né? Agora ele vai comer a ração. Eu tenho simplesmente isso daqui de roupa pra passar. Eu tenho que passar se não vai acumular muito. Aí vai ficar mais difícil, né? Então, bora passar essas roupinhas. E aí E aí E aí . Tchau, tchau. A fome já tá batendo por aqui, então vamos fazer um almocinho, fazer um estrogonofe pra gente almoçar, uma batatinha frita no air fry. Vamos lá. Tchau. 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 essas coisas aqui não, porque às vezes aparecem umas pessoas nos comentários, assim, que são muito perfeitas. Criticando, né? Apesar de que eu não ligo pra esse tipo de comentário, vou ser bem sincera com vocês. Não é uma questão de reclamar, sabe? As pessoas falam, ah, mas você tá reclamando. Eu não tô reclamando, eu tô simplesmente contando pra vocês o que está acontecendo. E assim, eu tenho ficado bem cansada agora no oitavo mês. Comecei a sentir bastante cansado, falta de ar. E às vezes eu fico tonta também, né? Porque tem uma veia que o bebê comprime e tal. E aí, se eu fico na má postura, eu sinto essa tonteira. E aí, eu preciso estar sempre sentando, sempre descansando. Eu não sou uma pessoa acostumada a ficar muito tempo em pé. Então, com a gravidez, isso ficou mais forte, assim. Se eu ficar muito tempo em pé, eu tenho ficado bem cansada. Só esses sintomas, assim, que eu tenho sentido, graças a Deus, não tem nada de mais. Tô esperando a comidinha ficar pronta. E daqui a pouco, eu mostro pra vocês como que ficou o nosso almoçinho. Gente, queria mostrar pra vocês o tanto que essa barriga tá torta. Olha aqui, ela tá esticando por um lado e pro outro. Mostrei até lá no Instagram. Ela dá essas esticadas. Gente, parece real que eu comi uma melancia, assim, inteira. Ai, ai, só tem barriga aqui. Só barriga mesmo. Não engordei muito em outras áreas, não. Só barriga. Ó, tá bem redondinha, tá vendo? Bem redondinha. Coloquei a azeitona, vou colocar um pouquinho de frio de leite, bem pouquinho mesmo. Eu gosto de colocar a azeitona no final, porque eu acho que ela não perde sabor, sabe? Ó, fiz arrozinho, fiz feijão pra acompanhar. Mas o que foi que eu coloquei no prato? Só o estrogonofe, a batatinha feita na airfryer, gente. Olha que perfeita. E saladinha de alface com agrion. Ai, tá tão calor, tá tão calor, gente, que tá difícil até pra almoçar, viu? Mas preciso almoçar. Eu tinha que ter botado feijão, mas não botei, porque feijão tem vitaminas que eu preciso. Agora não já está sondendo. Mas de noite eu como feijão, então não tem problema. Agora vamos almoçar. O Wellington pegou tudo, né, amor? Feijão, arroz. Ai, ele vai botar a salada agora. Ó, agora sim ele colocou a saladinha. Gente, vocês são do time estrogonofe com feijão ou estrogonofe sem feijão? Porque o Wellington é do time estrogonofe com feijão. E eu sou do time estrogonofe sem feijão. Alguns momentos depois... Acabou de chegar a mesinha que a gente comprou pro quartinho da Clarice. Nossa, é grande? É? Ah, eu imaginava a menor... Quer dizer, tinha as medidas, né, mas eu não comprei no Mercado Livre, gente. A mesinha branca com os pés de madeirinha pra combinar, né, com a decoração que a gente tá fazendo lá no quartinho dela. A mesinha de apoio. Ai, amei os pezinhos. Até a pouco eu monto. Já começou a montagem, né, amor? E assim? O Wellington é a ferramenta dele. Ele falou, vou montar hoje. Ele já tá montando. Chegou a montar. É. E olha que lindo, super combina com o puxador dali. Teve uma de vocês que me deram a ideia de colocar o puxador no guarda-roupa também. Colocar aqui, ó. A gente amou a ideia. Só falta achar. O puxador eu procurei na internet. Aí não achei, não. Mas vai ficar legal, né, se colocar no guarda-roupa também. Olha que lindo que ficou, gente. Ai, amei. É branquinho, né, do jeito que eu gosto. Falta comprar o abajur, a decoração daqui. Também tô esperando chegar a poltrona aqui do quartinho. E depois que chegar a poltrona e tal, eu vou filmar decorando o quarto pra vocês, né. Colocando as decoraçõezinhas. Só tá faltando mesmo comprar a decoração daqui. A decoração da cômoda eu já comprei. E aí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Olha a cara da pessoa, gente. Como a pessoa vem aqui terminar o vídeo pra vocês. Gente, vou terminando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Porque é muito importante pro meu canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Deus abençoe muito vocês. Meu beijos e tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti